Os seis brasileiros que estão disputando a etapa da França da Copa do Mundo de Ginástica Artística avançaram para a final. Destaque para Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Caio Souza, que conquistaram classificações em primeiro lugar. Eu gostei da minha série, eu acho que a gente sempre pode melhorar, óbvio, mas o fato de eu ter conseguido fazer todas as ligações é uma coisa que eu acho muito boa para mim, para o meu treinamento, que é o que eu faço todos os dias, então conseguir fazer em competição também é bem importante. E, pô, ter a oportunidade de estar aqui no ginásio, a gente vai ser a Olimpíada, é incrível, né? Espero que a gente consiga classificar como equipe, para a gente vai ser bem importante. Poder sentir o ginásio, o ambiente, as pessoas, os aparelhos e ter um entendimento de que provavelmente vai ser assim na Olimpíada, traz um pouco mais de tranquilidade para o nosso espírito, né? E para a nossa cabeça também, então está sendo bem importante a gente estar aqui, e eu estou bem feliz de estar aqui competindo, de ter passado o primeiro dia bem, espero que dê tudo certo e é isso aí. Lohane Oliveira também foi para a final das barras, ela ficou em quarto lugar. Já a outra brasileira da competição teve um dia de oscilação. Flávia Saraiva ficou em primeiro no solo com 13.800 pontos, mas caiu duas vezes na trave e ficou fora da final do aparelho. Ah, foi um pouco de aceleração, né? Mas o solo foi muito bom, eu acho que a gente tem que focar também nos pontos positivos. Foi ali o momento do dia mesmo, porque treinar a trave é o que eu mais treino na minha vida, acertando sempre. Mas acontece, erros acontecem, é bom para mim preparar melhor para o mundial, saber o que eu tenho que fazer antes da competição, porque no treino eu sei que eu acerto, então eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para acertar na competição. E o solo é isso, foi bom, eu acho que tem alguns pontos também que tem que melhorar, ou algumas coisas não valeram, para que chegue na final amanhã e eu consiga fazer melhor. Entre os homens, Arthur Nori foi o terceiro melhor na barra fixa. Bom, eu estou agora fazendo série nova, colocando toda a dificuldade, estou com duas largadas bem difíceis aí, são duas dificuldades de F, então é de atenção maior, então é importante eu competir mais agora e fazer ela ser a minha série, né? Então, eu já vim tentando fazer ela desde o Pan-Americano, tive um erro na saída, hoje eu tive um errinho ali na saída também, eu não fiz o duplo com dupla, na hora eu fiz só uma pirueta, ainda tive muito passo, mas esse ajuste agora para a final manter essa série, tentar limpar, porque final é final. O novato em Copas do Mundo, Yuri Guimarães, também vai participar das finais. Ele teve a segunda melhor nota no solo e no salto. Aliás, o primeiro colocado no salto foi Caio Souza, que também vai para a final das barras paralelas e das argolas. É a geração nova chegando, né? O moleque fez um bom trabalho, fez uma boa competição para a primeira Copa, ele está de parabéns, cara. Pô, cara, antes de começar a competição eu estava muito nervoso, mas a competição foi fluindo e eu terminei a competição bem tranquilo. Nessa questão da mesclagem é muito importante, é muito bom. A gente brinca, né? Eles têm energia, a gente tem experiência. E aí a gente passa a nossa experiência para eles e a gente tem que pegar a energia deles, porque senão a gente fica para trás. Mas isso é importante, faz só o nosso trabalho crescer, faz só a nossa ginástica crescer. Com certeza trazendo atletas novos, treinando com os mais experientes, isso vale de muito. Tchau, tchau.